Olha, ocorrências que aconteceram desse final de semana, a Polícia Militar foi bem solicitada. Vamos começar falando pelo bairro Cristo Rendentor, onde a guadição da Polícia Militar foi deslocada até a rua Curioli, no bairro, a fim de coibir um tráfico de drogas na localidade. Quando fragou o adolescente RR, ele tem 16 anos, ele estava vendendo drogas. Na ocasião, quando ele avistou a viatura, ele jogou um saco plástico embaixo de um veículo ali na rua. A polícia, então, avistou, fez a varredura e acabou encontrando 39 pedras de craque, aproximadamente 9 gramas. Quando o menor foi questionado sobre a situação, ele assumiu que estava traficando no local a mando de um masculino, conhecido pelo apelido de Queixada. Fato esse que também chamou a atenção dos policiais. Ele tinha em dinheiro R$ 60,00 da comercialização da droga. O adolescente RR recebeu voz de apreensão pelo cometimento do crime e foi encaminhado aqui para a delegacia do menor e também do adolescente. Outro tráfico de droga que a polícia acabou estourando foi ali no condomínio Carmel, conhecido pelo tráfico, quando visualizou o masculino KPS, já conhecido por realizar tráfico do local. A perceber a aproximação da viatura, o mesmo saiu correndo, sendo abordado na porta do seu apartamento. No bolso foram localizadas três porções de cocaína, R$ 240,00 em notas de R$ 20,10 e também R$ 5,00, mostrando que era dinheiro do tráfico. Ele disse aos policiais que estava vendendo cada porção por R$ 20,00 e foi realizada a busca no apartamento também, onde o mesmo mora. E dentro do apartamento, a polícia encontrou uma quantia de R$ 430,00, também em notas de R$ 20,10 e R$ 5,00, quantia que o masculino admitiu ser resultado do comércio de drogas. Foi encontrado também mais 21 papelotes de cocaína, totalizando 12 gramas do entorpecente. Um celular com informações sobre o tráfico também foi apreendido. Esse menor também foi trazido aqui para a DPCAMI, aqui a Delegacia de Proteção à Criança e também Adolescente. Tudo isso nesse final de semana, a Polícia Militar trabalhando, dois menores que estavam vendendo drogas apreendidas. Droga acabou também sendo trazido aqui e o caso foi entregue ao delegado de plantão. Então, vamos lá.